Eu adotei uma codorna. Eu senti vontade de comprar ovo de codorna no mercado e tentar chocar em casa, então foi o destino. Ela é uma codorna chinesa e quando eu adotei ela tava assim, com a perna toda virada e com o dedo necrosando. Eu levei no veterinário e acabou que ela tava bem, porque era só uma fratura consolidada e o dedo ia cair. Gente, o dedo da codorna caiu, tava necrosado, então... Ah! Eu confesso que eu adotei ela no impulso, não façam isso, e eu não sabia nada sobre o codorna, mas aos poucos eu tô descobrindo muitas coisas sobre ela, tipo o canto. Escutem só, parece que é filme de terror. Eu tô pensando em chamar ela de Naksu por causa do drama que eu gosto, mas eu ainda aceito sugestões, então deixem aí nos comentários. Ah, e ela é macho. Agora deixa um comentário me dizendo se você quer mais vídeos desse tipo e se você tem vontade de ter uma codorninha, eu sei que você tem.